Caio, o método CWD 15x15 de adestramento canino, ele é para qualquer cão e idade? Porte grande, porte pequeno ou sem raça definida? Vamos lá, essa é uma pergunta muito fácil da gente responder. Primeiro eu vou te falar o que é o método CWD 15x15, que eu já dei já, mais ou menos aqui, logo no início, falando o que ele é, né? Que ele se resume em 15 minutos do seu dia para 15 anos de obediência e controle dos nossos cães, né? Então, o que significa? Que você, em 15 minutos, quando você aplica essa metodologia, você se diverte com o seu cão. Por quê? Ela é uma metodologia simples e você vê os resultados aparecer diante dos seus olhos ali com o seu cão. Então, o que acontece? Você dedica 15 minutos para você dar aquela atenção especial para o seu cão diária, que é normal para quem tem cão, porque quem tem cão tem que dar atenção. Se você não tem 15 minutos do seu dia para dar atenção para o seu cão, por favor, hein? Era melhor você não ter o cão. Mas, lembre-se, 15 minutos que você vai aplicar um método e se divertir. Isso é bom demais. E garantir uma obediência do seu cão, um controle dele por toda a vida. Por isso que a gente diz que são 15 anos de obediência e controle, ou seja, toda a expectativa de vida do cão. E eu garanto isso, que é por toda a vida. Exemplo, se você procurar vídeos aqui no YouTube, eu com o meu cão Hacker, Hacker do Caio Work Dogs, você vai ver que é um cão que hoje, atualmente ele está com 8 anos de idade, foi treinado com uma metodologia certeira, que é acessamento de canina, do jeito que os cães entendem, e ele continua obediente e educado por toda a vida, vai ser assim por toda a vida, né? É o que eu espero. Porque hoje, ó, está com 8 anos, eu falo com ele e ele tem o ouvido afinado comigo. Ele é um cão que me ouve, ele me escuta, ele me vê ali naquela hora, ele me ouve e ele me respeita. Ele me obedece. Por quê? Porque a metodologia é certeira. E ela é, para qualquer cão, seja um cão que você comece a treinar ele com 45 dias de vida, 35 dias de vida, sei lá, tirou da mãe, eu costumo dizer, desmamou ou tirou da mãe, começa. Já é a melhor fase para você já ir começando a treinar o seu cão. Não é a única fase, mas é o melhor momento que você já pode pegar o cão e já começar a treinar. Por que você pode começar a treinar tão cedo com essa metodologia? Porque ela não é invasiva, ela não maltrata o cão. Então, o cão entende a comunicação por meio dela. Ela é uma comunicação, lembra? Que faz você acessar a mente do seu cão do jeito que o cãozinho ali, ele entende, tá bom? Então, é, para qualquer idade, Caio, é. Pode ser para o filhotinho e pode ser para o cão velhinho. Tem exemplos aí de alunos que já treinaram cães de 7 anos de idade, começaram com a metodologia. Teve o jovem, eu sempre cito ele aqui nas lives. O Luiz Felipe, que com 13 anos de idade, esse jovem, ele treinou o cão dele de 13 anos. É claro que o cão já não tinha muitas movimentações perfeitas. 13 anos, né? É um senhor, é um idoso. Mas ele conseguiu fazer o cão fazer alguns movimentos e também ensinou a educação sanitária para ele depois de velho, depois de 13 anos de idade. Vai vendo. Então, é sim, para todas as idades, essa metodologia. É para porte grande, porte pequeno? Sim. Vou dar um exemplo aqui. A nossa aluna Margarida, lá de Portugal, lá de Moura, ela tem um cane corso. Ela treinou com essa metodologia. E nós temos também, de Portugal também, o nosso aluno Felipe Fidalgo, com o cão Yorkshire Terrier. Ou seja, o York, aquele baixinho, pequenininho, peludinho, bem pequenininho. Temos também. Temos alunos aí com Maltês. Temos alunos aí também com os SRDs. Então, é sim, uma metodologia para cães que não tem raça definida também. Temos muitos alunos que treinaram cães vira-latas, né? O popular vira-latas, mas que o nome certo aí é o SRD. Então, sim, a nossa metodologia é para qualquer cão. Você nem precisa perguntar. É só você pegar e praticar.